Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, novamente trazendo aqui um conteúdo do Anaconda, que é aquele canal lá que tem produzido conteúdos de Mortal Kombat 11 com mods, né? Fazendo conceitos ali de personagens, já trouxemos aí do Ermac, já trouxemos aí do Smoke e hoje é dia de trazermos, pessoal, do Triborg. Sim, ele fez um vídeo imaginando como seria o personagem no Mortal Kombat 11 e vocês vão ver aqui, cara, que o resultado ficou muito, muito da hora. Então já aproveita aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês vão receber os nossos vídeos, então dê esse apoio aí pra gente, pessoal, pra gente poder chegar mais perto da nossa marca aí sonhada de 100 mil inscritos. Contamos com todos vocês, então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pessoal, pra gente poder começar a ver esse negócio. Seguinte, vocês podem ver aqui, ó, que tá a fotinha, né, esse frame mostrando a Frost nesse vídeo. Por quê? A gente sabe que nós temos ali um modelo já criado dentro do jogo do Sector e do Cyrex, né? A gente não tem um modelo criado do Smoke. Então o que o cara fez na real, pode até facilitar o trabalho dele na construção desse conceito aqui. Ele pegou a Frost como personagem modelo e montou esse conceito do Triborg, né, em cima dela. Ou seja, ela tem todas as habilidades de todos os robôs. E o resultado, meus amigos, vocês vão ver que agora o negócio ficou da hora demais com as possibilidades de combo que a gente consegue fazer. E o negócio ficou muito da hora. Ó, e novamente lembrando, o canal Anaconda tá aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Então acessem lá, dê uma conferida no canal dele, vai tá aqui na descrição o vídeo da fonte, né, pra vocês darem uma olhadinha lá. Deixa aquela curtida, deixa um comentário e tudo. Apoiem o trabalho do cara, porque realmente é muito da hora. Então deixa eu parar a minha musiquinha aqui, pessoal, pra gente poder começar a ver esse videozinho. Vamos lá. São quatro minutinhos de vídeo, a gente vai vendo aqui e comentando em cima também. Simbora. Frost Zona da Massa aí. Colocou um Terminator aí pra combinar. Terminator não, mano, olha só. Não tinha reparado que era o Sector. Nossa, que da hora, né, mano. Ó, e ela tá com a posição de luta, reparem, do Sector, ó. Do Sector não, né, dos dois robôs, na verdade. Porque eu acho que o Cyrax também tá na mesma posição. Ó, olha ela mesclando habilidades do Sector, do Cyrax e também do Sub-Zero, mano. E da hora que eles modificaram de tal forma os golpes dela, que quando ela teleporta, faz o teleporte do Sector, né, ó lá, ela para, mano, entendeu? Ela não faz o socão. Eles modificaram de alguma forma no mod lá, que ao invés dele dar o socão, ele simplesmente teleporta para atrás do personagem e consegue fazer as combinações, entendeu? E aí, ó, aí depois ele consegue fazer o soco, só que pelo que eu notei ali, é amplificado, entendeu? Se você fizer o teleporte normal, ela só teleporta. Se você amplificar, ela dá o soco, entendeu? Ficou da hora dessa forma. E olha só a quantidade de combos muito loucos que dá para fazer, mano. Olha os mísseis, ó. Nossa Senhora, mano. Mas colou no cantão ali, pregou, usou todos os tipos de habilidade possíveis ali, gastou o Ki, gastou o MP todo. Ó, já mudou. Eu acho muito legal essas transições de cenário que ele faz também, mano. Quando ele está fazendo os combos assim. E aí ele termina o combo com um golpe específico. E nesse golpe, ele faz uma transição de cenário que já leva para um outro, né? Como a gente está vendo da Dvorah agora. E fazendo continuidade esse combo lá. Como ele terminou ali com um míssilzinho, já trocou de cenário. Agora está utilizando mais as bolinhas do Cyrix, ó. Ele está sempre focando um pouco mais nas habilidades de um determinado robô, mas mesclando com a dos outros, entendeu? Isso é muito legal. Ó, novamente, ó. Bombinho do Cyrix. Forrinho do Sector. Mais um Mr. E. Guiado ali do Sector também. Ó, aquela serrinha que o Cyrix usa também. O gelinho do Sub-Zero. Nossa, cara, é muito criativo. Na moral, cara. Eu acho muito legal. Não sei vocês, assim. Por mais que, pô, não esteja no Mortal Kombat 11. Nem vai estar alguma coisa do gênero, né? Eu acho legal ver a criatividade dos caras por trás, assim, de utilização de mods dessa forma. E pra gente poder ver, tipo, até mesmo as oportunidades perdidas, vamos dizer, né? Porque, imaginem só. Óbvio que não seria dessa forma, porque o personagem seria totalmente desequilibrado do jeito que está aqui, né? Que ele está mostrando. Mas, imaginem a gente ter um Triborgue, assim, cara, com as habilidades da galera. Ou então, um Triborgue tradicional mesmo, como no Mortal Kombat X a gente teve, né? Que a gente podia selecionar, nas variações, cada um dos personagens. Porque uma das grandes reclamações nossas hoje é porque eles não trouxeram o Sector e o Cyrix. Estão no jogo, estão basicamente prontos, né? Nossa Senhora, mano. É cada combaço que esse cara faz. E, assim, não é só pela utilização dos mods ou qualquer coisa, assim. O cara realmente é bom, mano. Ele é habilidoso pra poder fazer as paradas, manja. Olha que legal a skin da Frost, mano. Que da hora. Skin de Ninja preto, assim, pá. Ó, agora ela deu o teleporte com o soco ali e não amplificou. Será que ele modificou pra essa parte dos combos? Nossa Senhora. Interação de cenário ali junto. Ó, e agora ele tá usando, ó. Tinha até esquecido de comentar. Habilidades do Noob Cybot também. Aquela bolinha de energia que ele tá fazendo essa fumaça aí, ó. É do Noob, mano. Então ele integrou mais ninjas ainda em habilidades do Triborg, vamos dizer assim. Ó, tem o nome Triborg ali em cima, ó. Do nome da Frost, da variação. Nossa Senhora, irmão. Olha isso. Que isso, mano. O maluco é brabo demais nos combos. Na moral. Ué, deu uma diminuída ali, ó. Cara, rapidão. Vamos pegar essa parte final aqui. Que ela começa a fazer a utilização dos golpes do Noob. Nossa, aqui ficou da hora pra caraca, mano. Essa parte final aqui. Peraí. Acho que essa partida aqui, não foi? Mais ou menos. Ó, foguinho, bolinha do Cyrex. Nossa Senhora, tá doido. Para. Serrinha, rede. Olha o dano disso, cara. Nossa Senhora, mais de 700 de dano. Isso é as coisas que os mods podem fazer por nós. Ó, foguinho de novo. Pelo Lin Kuei. Faltou só isso aí, mano. Que eles falam no Mortal Kombat X também. Vem, olha. Hum. Nossa, que da hora, velho. A utilização da fumaça do Noob dá uma... Ó. Faz o cara subir, ó. Tô reparando sempre no dano ali. Se ele para, se ele escalona, como é que é o esquema. Nossa Senhora. Ó, a bombinha. Sempre a habilidade do Noob tá segurando, mano, o Cyrex. Quando ela usa lá, ó. Dá uma segurada no frame. Pra dar tempo da bomba explodir. E ele continua o combo, mano. Tá merda, velho. Olha o dano disso, cara. Muito, muito louco, velho. Muito da hora. Na moral. Legal que ele adaptou o finalzinho do Friendship do... Finalzinho do Friendship não, né? Ele adaptou o Friendship do Robocop, né? Pra poder colocar nessa Frost aqui. Ficou muito legal. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo... Esse conceito agora do Triborg, né? Que o Anaconda fez pra personagem aqui. Utilizando, na verdade, como conceito a personagem Frost, né? Pra poder criar essas habilidades. Ficou muito, muito da hora, velho. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa do tipo quando eu vi, né? Mesclar os três personagens, assim... Ao mesmo tempo, assim... Durante a luta, manja. Mas dessa forma, como ele fez na Frost também... É... Incrementando, né? Colocando habilidades de todos os robôs nela. Incluindo o Noob Saibot, que nem é robô, mas ele colocou ali também. Eu acho que ficou muito criativo. Ficou muito legal. Então, espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Novamente, acessem lá o canal Anaconda pra vocês conferirem os conteúdos. Deixem um like, se inscrever lá. Dá uma moral pro cara, porque esse trampo aqui que ele tá fazendo, mano... De criar essas paradas... Isso não é fácil, galera. Não é fácil. Eu já peguei o mod do Mortal Kombat 11. Fui brincar um pouquinho ali com as coisas que tem. E o negócio é tenso, cara. É um pouquinho complexo mesmo o negócio, sabe? Então, deixem seu likezão aqui também no canal, pessoal. Se vocês estão curtindo esses contos que a gente tá trazendo aí. Tem mais algumas coisinhas pra gente poder trazer em termos de mods aqui também. Deixem seu feedback. Deixem seu likezão. Se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. Fuemos, meus amigos.